Vamos dar uma mexidinha nela, ela pode manter, mas vamos dar um valor para esse momento aqui. Quer dizer, ela tem um tempo, né? Um tempo para isso acontecer. Talvez era legal você colocar mais uma ação aqui. Não tem nenhuma palavra aqui que passa isso, entendeu? Que nos remete a isso. Por isso que eu estou te conduzindo para um outro lugar. Como você manipulou para que ele tivesse um sentido e não só enfeitar você. Da calma, mas também tinha um pouco de sensualidade, né? E uma safadezinha já ali apontando, né? Foi muito, muito, muito legal. E cada um vai fazer a sua maneira para a gente fechar e depois fazer uma análise desse trabalho que eu propus. Que resulta na expressividade, na interpretação, liberdade de escolha, que ajuda tanto, né? As interpretações. Recursos expressivos, da métrica, da intensidade, da clareza, da segurança, da possibilidade até de herter tudo, de refazer, de trazer outras camadas, né? E essa ousadia tem que ter, tem que ter.